É isso aí né família, seja bem vindo ao nosso canal, graças a Deus mais um dia aqui né, hoje nós estamos aqui dentro da igreja né, eu tava ali em casa ali o pastor né, falou, então abençoado, não tem como você dar uma arrumadinha lá pra mim lá, eu tô trabalhando direto, ô pastor, fica aqui em paz né, que ele mandou dar mais atenção aqui na porta né, cadê meu ajudante? Meu filhão tá aqui ó, sensacional, e a porta ficou boa agora? Maravilha, mostra lá pra galera lá, cadê aquela velha lá, vamos mostrar tudo na sequência aí, a nossa porta não é igual a todos, era diferenciada, aí fecha aí, não tinha nem esse puxador, cadê? A porta de vocês aí, meus amigos, meus colegas, meus telespectadores, meus assistidores de vídeos, a porta de vocês, vamos aqui direto ao caso, a porta de vocês, elas abrem pra baixo, abrem pra baixo, essa daqui é diferente, ó, obsequio, obsequio, abriu pra cima, ó, sensacional, ó E agora eu tô fechando direitinho né, sensacional, pra baixo não gente, pra baixo não, pra cima, pra cima, abre Cadê? Pega aquela velha lá pra gente mostrar pra galera também, aí depois eu tô dando uma organizadinha aqui né, colocar já esses, vamos falar, esse suporte A gente vai tá mudando pra, pra esse cantinho aqui, perto do púlpito né, porque tem uma base de microfone sem fio ali que não tá legal também, então a gente vai, vou falar com ele né, pra gente tá colocando tudo nesse cantinho aqui ó, né, com uma partilheirinha, nem que seja mais baixinha né, pra tá, aí aqui ó, e essa daí é a velha né? Essa daqui é da nova tá gente, calma Essa daqui é a tia zona que tava ali ó E não tinha nem chave né, nem maçaneta, não tinha na porta? Só tinha uma, é, tava velha já né? Tá tudo batido já Ah então, eu já fui ali, já comprei uma nova, coloquei aqui, Deus vai abençoar né? Que maravilha Falar pro pastor, não precisa pagar nada não, só hora por nós aí E é bom né, quantas amas né, vai sentar nessa cidadeira aqui, ó, vai ouvir uma palavra né, que vai ser abençoado, vai ser aqui abençoado pra casa E a gente faz essa, só pra ajudar a obra de Deus mesmo né, e Deus dá a recompensa pra nós né filhão? Não pode, é verdade Vem Deus, então tá aí, serviço finalizado, depois a gente vai tá organizando mais alguma coisinha né, o que que a gente puder ajudar o pastor aí né? Né, porque a obra de Deus né gente, não é fácil não né, então, o que a gente puder dar uma forcinha pra ele aí né, não custa nada né? O filhão já, já deu uma arrumadinha na porta ali, agora ficou mais tranquilo né, o pessoal que vim já né, tem um acesso melhor no banheiro, e é isso né? E depois eu falo com ele pra gente tá pegando essa, tirando esse suporte daqui né, e já colocar tudo naquele cantinho ali ó, né? Tem a bateria dele aqui né, a bateria dele, o pessoal, o filho dele vem tocar aqui na igreja, e a guitarra dele tá ali, então a gente vai dar mais uma organizada aqui, mas por enquanto, depois colocar uma tomada lá que ele pediu pra tá mudando também né? E deixar tudo bonitinho aqui né, pra eles fazerem a obra de Deus, a minha esposa já cantou nesse grupo aqui ó, Jardim de Deus, uma besta gente, mas é isso, fico muito feliz, não posso ajudar muito né, mas o pouco a gente pode tá fazendo né? Tá ajudando o pastor aí, com a bênção de Deus, Deus abençoe, e o pessoal que mora aqui perto né, as portas estão abertas, pra quem quiser ouvir uma palavra né, dar uma glória a Deus, esse é o lugar certo né, não tem nada melhor né gente? Hoje em dia a gente não encontra nada de bom mesmo nesse mundão, então, enquanto você puder vir, dobrar o joelho né, e tá dando uma forcinha pro pastor também, e tá buscando o papai do céu né? Gente, Deus abençoe a todos, forte abraço, tá? Tamo junto, e que Deus vai dar a recompensa pra nós, em nome de Jesus, Deus abençoe, e até uma próxima aí, tamo junto, encerrar aqui com o filhão aqui, e o serviço ficou finalizado né, graças a Deus né? Aí depois a gente vem, já muda aquela tomada ali pra ele né, deixa tudo bonitinho, e a recompensa só vem de Deus, só falar pro pastor orar por nós né, e Deus abençoe aí todos vocês aí gente, deixa like nesse vídeo aí, compartilha, deixa o joinha aí, e rumo um sucesso, Deus abençoe a todos, forte abraço, até uma próxima aí, fui!